Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um bolo do McQueen. Eu não lembro de ter feito bolo com esse tema, eu não lembro. Minto, eu lembro sim. Eu lembro que eu fiz um bolo do McQueen, mas ele não levou topper, inclusive foi muito parecido com esse, eu acho que foi até igual, gente. Mesma decoração, mesma cor, mesmo tudo, se eu não me engano. Mas, como eu já falei aqui com vocês, tem vídeo aqui no canal com essa decoração. Tem, tá? Não vou enganar vocês, não vou mentir, tem sim. Mas também tem gente nova no canal, né? Tem, não sei, fazer ideias, até uma ideia do topper, se vocês não têm ideia como vocês querem fazer o topper, vocês olhando aqui a decoração e ver a ideia do topper. Enfim, gente, é a mesma coisa, mas eu acho bem interessante vocês acompanharem, né? Vocês verem novamente. Eu acho que tudo pode ser acrescentado, tá? Enfim, gente, já falei sobre isso várias vezes, que inclusive foi pedido do cliente, né? Então, eu não vou poder mexer na decoração, tá bom? É... Tô usando o B com M. Tô mostrando pra vocês, eu acho que o diferencial dos dois é esse, esses dois vídeos. O outro vídeo, eu acho que eu fiz ele um pouquinho rápido, né? Não mostrei pra vocês com detalhes, tá vendo? Como que eu trabalho? Nesse aí, eu tive esse cuidado maior, tá? Eu não acelerei muito o vídeo, pra vocês verem com detalhes, tá vendo? Eu vou mexendo uma mão, né? Mexendo aí pra bailarina girar aí bem suave e a outra mão, gente, super parada, né? Vocês estão percebendo aí que eu nem mexo o bico, né? O máximo aí, não mexer. É... Fiz três camadinhas aí de preto, eu uso o preto extra forte, da iceberg. Esse aí, gente, é o amarelo damasco, é... da mix, tá bom? Do mesmo jeito, gente. Mãozinha parada de um lado, no meu caso, né? Que eu sou canhota, a mão direita fica aí mexendo na bailarina e o esquerdo, gente, super, hiper, mega parado. Aí, meu cotovelo tá até na pia, né? Essa parte aí esquerda aí, a minha pia. Tô apoiando aí pra não correr nenhum risco da minha mão mexer, tá bom? O segredo dessa decoração, ela não é uma decoração fácil, mas também não é bicho de sete cabeças. É só você ter muita concentração, essa decoração, essa decoração requer, gente. Muita concentração, é... E o máximo do seu bico não pegar ar, do seu saco de confeitar não pegar ar, porque senão ele se ele estourar, é... Aí vai acontecer. Eu não sei se é dessa vez que ele vai estourar, mas aconteceu, é... Nessa decoração, e não... Tá vendo, olha? E não fica muito bonito, assim, sabe? Mas... Também não fica horroroso, mas... Se você puder evitar que aconteça isso, melhor. Tá bom? E aí, eu já fiz todas a lateral. A parte de cima, eu vou continuar fazendo com vermelho. Agora aí, o resto é só com vermelho, tá? Lembrando pra vocês que eu tô seguindo aí a inspiração que a cliente me mandou, então, assim, seguindo super a risca, mas vocês podem também intercalar aí o preto com o amarelo em cima também, ou colocar pérolas comestíveis em cima também, ou, não sei, colocar umas terrinhas aí em cima, né? No caso, algo que emite a terra, né? É... Biscoito triturado, ou amendoim, ou farinha láctea, ou fazer desse jeito também. Então, assim, gente, é só uma ideia, tá? Uma ideia muito boa, porque eu acho... Eu já acho essa decoração a cara do McQueen. Eu acho que é porque eu fiz dois bolos iguais, então eu já acho a cara do McQueen essa decoração, mas... Vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aqui é só uma sugestão, tá bom? Eu não sei se eu falei com vocês, mas esse bolo é um bolo de 20cm por 10cm de altura, massa de chocolate e recheio de brigadeiro de morango, e o outro eu não lembro. Sim, chocolate branco, lembrei. E tá aí, gente, a decoração prontinha. Esse já levou o topper, né? Então, eu já coloquei o topper aí. Esse bolo vai de ônibus, gente, pra casa da cliente, mas ela sempre vem pegar de ônibus e dá super certo. Então, dessa vez também deu certo, graças a Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!